Sabizão, Sabizão, só pedi o projeto, precisa copiar o beat não DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Olha o DJ Sagaz aí nas favelas, vagabundo DJ Sagaz Esse é o DJ Furi, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu sumi na levada, vou representar com a raba Vem dando colocada, me dando pirocada Me dá colocada e joga leite na minha cara Me dá colocada e joga leite na minha cara Me dá colocada e joga leite na minha cara É brabo da tropa, pra gente, a gente aí saca 100% original, sucesso com a mulherada Oi não vem com cara de santa, que eu sei que tu é experiente Tem prato pra tua colega, pras amigas e pras clientes Então toma leitinho quente Então toma leitinho quente Então toma leitinho quente Tem prato pra tua colega, pras amigas e pras clientes Então toma leitinho quente Não toma leitinho quente Olha o DJ sagaz aí nas favelas, vagabundo DJ sagaz Vagabundo, vagabundo, vagabundo DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Esse é o DJ Furso, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Uh, 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 uh Oh, oh, oh